FACA ALI, BLEZA? Eu sou Luhas e sertam bem Vinh Claire no seu episódio de top measurable Não, peraí, peraí Eu vou fazer mais rápido Eu vou fazer mais rápido island Kalim sanitária aham, 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 aham aham, 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 ahinsp Brasil Deu pra entender alguma coisa? Enfim E hoje é um dia da lua minguante O que significa Que cada vez estamos mais próximos Da nova era de Top City E antes do grande renascimento Da nossa cidade, de uma nova era Como eu disse, eu ainda necessito Criar forças Ganhar forças e Quem sabe, dominar o Likin No último vídeo, eu falei Que se a gente pegasse 5 mil comentários Eu iria atrás de treinar Ainda mais o meu controle Na dimensão dos Arden, e assim, quem sabe Evoluindo mais ferramentas Vem a fora da minha espada de Likin, ou quem sabe Evoluindo a mim mesmo Em menos de uma hora, a gente chegou a 5 mil comentários Tanto que agora tá com uns 5 mil e poucos Até agora, porque travou o YouTube, não tá contando direito Então, hoje nós vamos Até a dimensão do Arden, se tudo der certo Vamos atrás de mais coisas A parte boa, é que eu já fui atrás de resolver vários Problemas que eu tinha pra resolver no servidor antes Por causa que eu acredito fortemente Que como a gente vai ir lá naquele lugar Que é muito estável, perigoso, vai passar perto A gente precisa estar extremamente Calmo e pleno, porque Da última vez que eu saí de lá, eu saí muito Revoltado, eu lembro que eu tava muito revoltado Então, eu não quero causar problemas Aliás, se vocês querem ver Eu evoluindo mais coisas ainda Treinando cada vez mais na dimensão do Arden E dando início aos meus planos o quanto antes Gostaria de pedir pra você Deixa o gostinho aí no vídeo Se você tá curtindo a série do Mano Lajota aqui No Top Craft, uma Nossa, alta se vira a volta, né gente? É intrigante, né? É, deixa o gostinho aí, que é a sua forma de apoiar E se inscreve no canal A gente tá muito perto De 750 mil inscritos É metade do caminho pra 800 mil Então, por favor, me dá essa forcinha final aí Se inscreve Que em breve, grandes novidades pra vocês Que vocês vão gostar, hein? De Top Craft e tudo mais No momento atual de hoje Pra nossa sorte O nosso amigo Pedrux não está online O que significa Que eu posso simplesmente ir lá E ele não tem o que fazer Isso é muito bom Porém, eu soube que a Sam queria falar comigo E ela tá na cidade Então, vamos resolver esse assunto Antes que ela venha atrás de mim E ela descobrir Algo que não deve Mas antes de ir falar com ela O meu carro sumiu Roubaram o meu GTR Roubaram Tá, tá Depois eu vejo isso Não é importante Nossa, o que que O que que você tá fazendo aqui, LG? Peraí, como é que você jogou tão rápido aqui? Não, não, não Quero essas explicações agora Roubaram o meu carro Ai, meu Deus, LG Calma aí, calma aí Como assim roubaram o seu carro? Só roubaram o meu carro Não tá mais lá E agora nós não temos mais loja de carro Então, como que nós vai arrumar Como que eu vou arrumar outro carro? Peraí, peraí Eu lembro de uma coisa Que eu tinha Lembra daquela Meu carro Que era o carro mais rápido da cidade? Nunca foi Porque nem andava Mas lembro que tinha Peraí, LG Cadê meu carro? Eita Peraí, teve dois carros roubados? Como assim? Você tomei Cadê seu GTR? Ali, ó Não tá mais não Tem até uma lampada no chão Caraca Aqueles dias Os caras roubam o seu carro Será que roubaram Roubaram a lima do Odalquim? Lá, vamos ver na frente da prefeitura Lá Total, mano Não, tá aqui Ali, tá aqui Mas roubaram um pedaço da estrada Aqui, ó Onde, onde? Aqui, ó Cadê? Roubaram a barra da estrada Caraca Peraí, o carro do Deletinho Que era carro de... Mano, levaram o carro do Deletinho, LG Mas aquele carro dele era Era Carro artesanato Ele que fez Aquele lá Não valia muito, não Ele falou Aqueles carros Que os caras foram de papelão Aquilo lá Era Era Carreira de Drift Não, mas Olha Olha como tá a cidade Roubando o carro Tem fogo em todas as ruas Transformaram a delegacia em pato Mano, tá um caos, velho Total, mano Não sei mais Que Tem esse tal de coelho dourado também Que fica impedido Olha Botaram os dentes ali no foco E parece uma morsa Agora Mano, tá um caos total, velho Nossa, eu tô muito triste A única coisa boa Que aconteceu essa semana louca Que foi que o Bruninho Finalmente virou Aquelas cortinas Verde mijada, né Nossa, então Era verde? Não era verde? O que era? Nada Nunca duvidei Era verde Ah, era vermelho, né Olha lá, jota confusões É, então Velho O cortina que tava estragando a beleza de Top City Agora, olha só Tá muito mais beautiful, né É bom, né A parte boa que realçou bastante Aqueles Ah, não tem mais Pô, meus pés É, mano Fica muito triste, velho E aí, você não vai fazer o restaurante Em outro lugar? Não vai pensar em mais nada, não? Quando eu fiz ele Eu tinha um motivo muito especial pra fazer E as pessoas que ficavam nele comigo Que tornavam tudo importante Então Já que eu não tenho mais nenhum restaurante Nem as pessoas Eu não vejo por que fazer Qualquer coisa você precisar Tamo aí, viu, velho Ah, eu preciso de um carro Roubaram o meu Opa, opa Não tô indo Aí eu tô Tô me chamando ali, LG Oxi, tá? Não, brincadeira Olha só Se você quiser que a gente procure o seu carro depois Eu posso te ajudar com isso, velho Que, mano Vou roubar até o meu também Meu carro mais rápido, né Roubaram o seu Roubaram o carro do Delete Tá perigoso, velho Sabe o que eu quero agora? Eu vou Eu quero comprar uma Comendacuchinha numa XJ6 Que eu subo lá no elevador Guardo lá no MP E ninguém rouba Nossa E você sabe dragar ou LG? Não Mas eu sei que acima de mim É só Deus e a roda da frente Ai, mano Enfim Quando você conseguir lá Eu vou tentar te passar o contato do Augustino Porque ele andou sumido Sei lá Então, sei lá Augustino tá estranho Augustino tá estranho Enfim Vou embora Vou treinando a minha empinada Aqui com isso Tá estranho Mas tudo bem Tudo bem Pra ser sincero No momento atual A última coisa que eu tô ligando É pra um carro Eu não Eu não preciso disso É a mesma coisa que eu ligasse E pegarem essa flor aqui Não tem nada a ver Eu falei aquilo Só pra não gerar suspeita de nada E ela não começar a querer me investigar Ou perguntar alguma coisa Na real Isso só mostra Que os planos meus E do Jazz PVP Tá funcionando Carros roubados Estão tacando fogo na cidade Tem um banner escrito Tupato Aqui tinha uma construção Que eu não sei o que era Já explodiram E também estão zoando o Foca Basicamente A cada dia que passa A cidade tá se perdendo mais Por conta do caos E cada vez mais A própria cidade deixa claro Que a única coisa Que ela precisa É renascer Limpa Purificada E bonita Pra voltar a ser Aquela top city Que a gente ama Ah aliás É Temos coisas a fazer Não é mesmo Já tá começando a ficar de noite Então Vamos se trocar E se preparar Pra ir pro laboratório Eu tenho posição de visibilidade Ou não Spank ou Não preciso Vamos só se trocar E vamos esperar ficar de noite E finalmente A lua está nascendo Significa que Cada vez mais Estamos próximos Da nossa hora O sol se pondo E quanto mais escuro fica Mais forte eu me sinto Cada vez Mais próximo Dos meus objetivos Ai ai Como a lua é linda Enfim Vamos descer E vamos pra lá Ah Ai eu tá ali Vamos sair pelos fundos Pera aí Na real Em vez de sair pelos fundos Eu notei que tem Vários Estampas de bueiro aqui Será que dá pra usar Alguma delas pra chegar lá? Tá Que lugar estranho Eu Eu não sabia Da existência de um bueiro Na cidade Tipo Eu já percebi Que tinha essas canaletas Essas Estampas de bueiro Mas eu nunca imaginei Que fosse um lugar Tão estranho assim Parque principal Uou Esse lugar é insano Olha o tamanho disso Quem fez isso? Isso sempre serve aqui? Olha que local macabro Que lugar estranho Será que aqui é o local Que eu quero ir? Restaurante bigodes Não Eu não quero ir pro restaurante Nem tem mais Tinha um bueiro Perto do restaurante Saída Tá Tem uma saída aqui Vamos ver onde ela dá Tá Saímos aqui Eu não sabia que tinha um caminho pra cá Enfim Vamos entrar logo aqui Vamos passar pra cá Antes que ninguém veja a gente E vamos descer Tá Entramos aqui no laboratório de novo Será que tá tudo igual? Será que mudou algo? O Arden continua ali Tinha alguma coisa aqui Que não tá mais Não sei o que Bom O que nos importa Fica nessa área Ei Pera aí Não tinha tanto antes Ele tá se espalhando Ou não Tem mais do que antes Se bem que Isso é irrelevante pra nós O que a gente tem que fazer agora É trabalhar Pra aumentar a nossa força Então Vamos tentar melhorar nosso machado Tá Estamos aqui de novo Conseguimos entrar Isso é bom Já é a terceira vez que eu venho aqui Dessa vez Eu consigo ver um pouco mais Claramente as coisas É como se eu me sentisse acostumado aqui E ó Aqui tem uma liga Tem um diamante Diamante diferente Será que dá pra coletar ele de alguma forma? Tem uma área aqui atrás do portal Só que não tem passagem Tá Eu vim aqui Pra me fortalecer Mais do que nunca Pra eu finalmente Poder evoluir cada vez mais Bom A princípio É igual da última vez Se bem que da última vez Que eu saí daqui Eu tinha itens Eles sumiram Eles simplesmente deletaram Será que o mapa voltou a ser o que era antes? Já tem o primeiro mini Warden ali O zumbi Warden Só que eu não tenho como derrotar ele ainda Pelo que eu notei Pelo menos A árvore que tinha antes Pra pegar madeira Mudou de lugar O que será que mais mudou? Tem um Warden ali Calma É um Warden mesmo? Eu não consigo atacar ele ainda Calma Tá Tenho dois machados Esqueci de fazer picareta Não É melhor tomar picareta Pra derrotar ele Tá E tem um pouco daquele leak Que eu consigo pegar aqui Vamos pegar ele já Eu acredito que Pra fazer o que a gente precisa hoje Eu preciso no mínimo matar Uns três ou quatro Wardens Com um machado em específico Pra fortalecer ele O Warden ainda tá ali? Tá Essa área aqui Eu nunca vim antes Tá meio nova pra mim Da outra vez Eu tive a sorte dele De ele tá parado Num lugar onde eu não se mover Será que agora é ainda assim? Será que eu ainda não tenho Força o suficiente Pra ele me atacar? Tá Consegui derrotar ele Tá Eu tenho mais um zumbi Só que a minha vida já tá baixa Tá Vamos conseguir Boa Bora Primeiro Warden tá indo Que sorte que ele não tá atacando a gente ainda O momento é quando ele começar Tá Acho que mais uma vai Ih Não Ele é muito forte É mais de um machado nele Boa Derrotamos Tá Vamos pegar um pouco desses Blocos de volta E vamos olhando pra todo lado Ver o que a gente pode achar Tá Tem um zumbi ali Tá Aqui tem mais madeira Vamos pegar tudo Eu ainda Eu ainda não tô coberto por leaking Significa que por mais que eu tenha passado medo Ainda tô me controlando Tá Isso é bom Esse aqui é Pedra Tá Temos pedra pra fazer itens Porém temos um Arden ali Será que essa Eu acho que ele tá solto Meu Deus Olha a minha vida Piso item errado Que azar Não Picareta 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 Não erra Foi Tem que derrotar ele E eu não posso levar um de dano Senão eu vou morrer Tá Deixa eu transformar Deixa eu transformar todas essas madeiras Aqui em tábua E vamos pra lá Vamos por aqui Ah agora eu consigo pegar essa pedra Tá Ótimo Na teoria Não é pra ele tacar a gente Porque ele só ataca quem faz barulho Porém Não sei se a gente devia arriscar Tá Estamos conseguindo derrotar mais um Arden Eu tenho certeza que se levar um tapa pra ele eu vou morrer Tem que tomar muito cuidado Foi Derrotamos já dois Arden Eu ainda não tô tomado pelo Lick Então significa que eu tô controlando bem Todos os meus treinamentos foram ótimos até agora Tem zumbi ali Mas o zumbi não tem muita utilidade pra mim O zumbi é fraco Eles fizeram pra me atrasar nesse momento Tá Deu tudo certo na teoria Tá funcionando Agora acho que mais Calma Que isso Tá Pera O Arden tá se movendo Isso é bom Isso é muito bom Se ele tá se movendo Significa que a gente tá mais forte Porém se eu Será que ele quebra bloco? Se ele me acertar um hit Eu tenho certeza que eu tô acabado Meu Deus do céu Calma 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 Pronto Nós derrotamos Três Arden E eu tô com uma sede enorme De ódio De caos A vontade de destruir as coisas E eu perdi o controle já O Kormix tá coberto por Lick Então esse é meu limite Mas Que eu evoluí Eu tenho certeza A questão é Seria uma boa a gente sair daqui agora Vamos pra casa Já evoluímos Ficamos fortes Nada pode sair A mais do que a gente queira Vamos embora E foi Por algum motivo que eu não entendo O meu inventário tá um pouco diferente Ele tem baralhado É como se coisas que eu tivesse guardado Tivessem voltado Mas Não sei Bom De qualquer forma Uou O resultado dos nossos treinos Deu resultado O nosso machado se tornou Essa mega espada O nome dela é como é? É puro e caos É o caos puro Bom Eu tô com uma sede de ódio Gigantesca É como se eu precisasse destruir alguma coisa Precisasse destruir tudo e todos É melhor eu tirar essa roupa e ir pra casa o quanto antes Senão alguma coisa ruim vai dar Ainda bem que eu tenho uma troca de roupa guardada Porém É melhor eu ir pra casa logo Vamos Caraca Eu não acredito que eu tive que fazer isso Tá Meu Deus Tá Vamos guardar essa aqui Não é uma boa ficar com esse negócio agora Pega isso daqui Vamos entrar essa aqui Não vai fazer bem pra gente Já não tá fazendo bem Tá Já tá certo aqui Tá Vamos ficar só com essa aqui por enquanto E se acontecer alguma coisa A gente consegue se proteger LG LG eu preciso conversar Que que é isso? Que 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 você tá fazendo aqui? Por que você tá aqui? Por que agora? O que aconteceu com você? Por que que você tá assim? Por que que você tá aqui? Por que você tá aqui? Eu precisava conversar Aconteceu uma coisa ruim comigo Eu queria conversar Mas Você tá bem? Você não tá bem Eu tô bem sim Não aconteceu nada Sentei e fala Bom Basicamente eu fiz uma coisa Pela máfia Eu me arrependi Eu tô me sentindo muito mal E Pela máfia? De novo? Você se envolveu em briga de novo? O que você fez agora? Sim Eu não posso falar Eu não posso dar detalhes Mas eu Eu me arrependi Eu saí delas Eu não tô mais envolvida nisso Eu Mas ainda assim Eu tô me sentindo muito mal Tu não cansa de se envolver em problema toda semana? Você sai de uma coisa pra entrar em outra? Por que você acha que a gente teria da bigode? Porque não era seguro pra você A ideia era você não correr perigo Daí você vai lá Se esconde Do nada Aparece numa máfia Agora vai arrumar mais problema Você acha que isso é certo? Você acha que você vai chegar aonde assim? Não Não Eu não acho que isso é certo É por isso que eu saí Por isso que eu tô aqui Eu tô mal Eu precisava de ajuda De conselho Não sei A única ajuda que você vai ter É parar de se envolver em problema Não adianta você fazer as coisas E vir pra cá Achando que eu vou resolver tudo Não dá Não funciona assim Por que você tá agindo assim comigo? O que aconteceu? Foi com a máfia? Foi com as Craft Girls? Foi, mas O que? Escuta bem Para de se envolver com elas Ou eu vou acabar com elas De uma vez por todas Calma Larga isso Mano Você tá Você tá fora de si O que aconteceu? Eu já saí Tá Elas também já estão fora dessa Elas perceberam Que aquilo lá tá errado E Por que você tá assim? O que te deu? Entenda Se acontecer alguma coisa com você Acabou tudo Para Só para Você não percebeu? Desde aquele dia do restaurante Não para de ficar de noite Não para de chover A cidade tá chorando A cidade tá pedindo piedade Ela quer ajuda E você acha que isso vai vir de graça? Você acha que vai ser fácil? Não sei como você não percebeu ainda O que tá pra acontecer Só para de se envolver com tudo Para Eu já parei Eu só precisava conversar E você tá assim Me fala Por que que você tá assim? Não tem o que falar Tá tudo normal Eu tô normal Não mudou nada Não mudou nada Sai daqui Sai daqui Me fala Eu não quero mais ver sua cara Sai daqui Eu não quero mais ver sua cara Eu não quero mais ver sua cara Eu não quero mais ver sua cara